Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Meus amigos, meus seguidores, meus amores, deixa eu falar aqui pra vocês. Gente, vamos deixar o like, porque eu mereço, eu tenho certeza que eu mereço o like. Porque não é fácil de gravar o vídeo, eu arrisco, que vocês sabem que eu arrisco, eu estou arriscando aqui na gravação. E aí vocês vêm ver o vídeo, deixa lá, eu gostei, tá ótimo, mas faz isso, acontece aquilo. E não deixa o like? Não, eu tenho certeza que eu mereço o like. Eu quero que vocês deixem o like, porque se você deixar o like, vocês vão estar me incentivando a trazer vídeos melhor. O YouTube vai estar indicando o vídeo, e aí eu posso estar trazendo vídeos melhor. Agora, se você se valoriza o seu like, que você não paga nada por ele, então eu devo valorizar o meu conteúdo, não? O que vocês acham? Vamos parar de ser egoísta e deixar o like? Pra mim está trazendo ótimos vídeos, porque vocês sabem que eu estou arriscando a trazer vídeos bons. E aí vocês não deixam o like pra me incentivar e me ajudar. Mas bora para o que interessa, era isso que eu queria falar. Olha, vamos ser homem honrado. Deixa o like. Já imaginou? Se fosse pra você dar um perfume pra uma mulher, vocês não dariam, porque se vocês tem dó de dar um like, não vai ter coragem de enfiar a mão no bolso, né? Pra tirar, pra comprar um presente pra uma mulher. Mas então, gente, o vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês. E eu não vou fazer o vídeo grande, eu quero que vocês assistam o vídeo até o final. Não pulos comercial, porque meus vídeos estão ficando com a seta cinza. Significa que vocês não estão vendo o vídeo. Está entrando, olha por alto e sai. Aí vocês não estão me ajudando. Aí como que eu vou, gente? Tem incentivo de trazer vídeos bons. Bom, gente, vamos falar agora sobre comida. Terezinha ama comer. Tem certeza que todos gostam de comer. Gente, época de milho verde. Eu faço muita coisa na época do milho verde. Eu aproveito pra tudo, sabe gente? Eu faço pamu, eu faço curau, eu faço angu, eu faço tudo que é de milho verde. Cuscuz, milho é cozido, que é uma delícia, né gente? Milho refogado é muito gostoso. Então, gente, eu faço muita coisa na época de milho verde. Ontem eu fui dormir muito tarde, gente. Já era altas horas, né? Porque eu ainda fui fazer esse curau. Porque eu trouxe o milho e não queria desperdição. O milho fui fazer esse curau. Quero que você... Oh, a canela caiu, gente. A canela estava aqui só de enfeite. Porque o pau de canela, vou pegar ali. Eu vou pegar. Essa canela não vai me fazer de besta. Aí, gente. A gente faz o curau de milho. Porvilha canela nele. E vou colocar assim. E coloca canela pra ficar cheiroso e gostoso. Mas, gente, deixa eu falar. Vocês conhecem curau? Isso aqui, ó. Pra quem mora fora do país, tem muita gente que não sabe o que é milho verde. Milho verde, gente. É um tipo um... Como que eu vou falar pra vocês? É um fruto? É um legume? É um fruto ou é um legume? Nem eu sei. É milho, é milho. E aí, do milho, a gente faz muita coisa. Faz bolo, faz tudo que você pensar que pode ser feito, a gente faz. Faz angu, faz fubá, faz milharina, faz flocão. Tudo do milho. Agora, quando o milho tá verde, a gente usa ele pra fazer bolo, pra fazer angu. E pra fazer essas deliciosas pamonhas. Isso aqui, gente, pra vocês que não conhecem, chama pamonha. A pamonha pode ser feito, a moda, que vai linguiça, pimenta. Põe de tudo que eu quiser um pouco. Queijo, torresmo. E fazemos a simples, que é sal e queijo. E fazemos a simples, que é... Ela é feita com leite condensado ou com açúcar, canela e queijo. Então, gente, e esse é o meu vídeo de hoje. E eu tô trazendo essa linda plantinha aqui que eu quero mostrar pra vocês. A minha plantinha. Olha, gente, a minha, essa plantinha aqui, ela é a espadinha de São Jorge. E eu acabei trazendo ela aqui no vídeo, sabe, gente? Pra tá, né, enfeitando a nossa mesa. E eu tá compartilhando com vocês essa lindeza aqui. Essa espadinha de São Jorge está passando da hora de eu passar ela para um... Trocar, né? Passar para vários vasos. Porque tem várias mudas aqui, ó. Várias mudinhas, sabe, gente? Aqui nessa plantinha. Tem várias mudinhas mesmo. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, gente, como é linda. É muito linda, gente. Eu acho maravilhosa. Então, gente, eu espero que vocês vão me ajudar nesse vídeo aí. Esse aqui é a pamonha. Tá servido, gente? Pamonha pode comer com café, pode comer com leite, pode comer frita, pode comer pura desse jeito. Pode comer com arroz. Fica a gosto. E esse delicioso curau. Ó. Pamonha e curau. Pra o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu. Gostei. Deixa o seu. Valeu demais. E eu vou encerrar mostrando aqui pra vocês a minha planta, né? Minha espada de São Jorge, que é muito linda. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, eu quero bastante like pra ter incentivo de trazer vídeos melhor. Tchau, tchau, pessoal. Assista o vídeo até o final e não pulos comercial. Se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha, compartilha, compartilha meus vídeos, gente. Compartilha nos grupos, com os vizinhos, com os amigos.